Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino. O reino é o nosso objetivo. Tudo isso, as tribulações e tudo, irmãos, é para nós chegarmos ao reino. E você vai chegar ao reino, querido irmão, querida irmã, porque Deus, o Senhor, insiste em nos fazer reinar. Apocalipse 1, versículo 5 e 6 fala, E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha só, então aqui está a salvação inicial. Mas para que que ele nos libertou dos nossos pecados? Aí vem a frase seguinte, preste atenção, E nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Porque a salvação que Deus nos concedeu, o perdão dos nossos pecados, não foi só para perdoar os nossos pecados. Não, o objetivo é para nos fazer um reino, sacerdote para Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. A terceira palavra, no versículo Apocalipse 1, 9, é perseverança. Então, eu vou relembrar vocês do versículo de Mateus 24, 13, que diz, Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que o inimigo quer fazer é nos fazer cair no meio do caminho, desistir da corrida ou cair, tropeçar, não levantar mais. Nós podemos tropeçar, mas vamos nos levantar. Às vezes, por causa do desencorajamento, a gente se senta no lado, à beira do caminho, chorando, soluçando, como já falei em uma das mensagens anteriores. O Senhor vem nos consolar, que não ficamos lá sentados muito tempo, vamos nos levantar e continuar a nossa carreira. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Apocalipse 3, 10, fala, Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Não é fácil guardar a palavra do Senhor, não é fácil guardar o depósito. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não é fácil guardar a fé. Precisamos guardar a palavra da minha perseverança. Isso envolve sofrimento. Lembre-se, toda vez que a palavra perseverança aparecer na Bíblia, no Novo Testamento, precisamos nos lembrar que vem junto com sofrimentos, tribulações. É no meio das tribulações que nós precisamos perseverar. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação. Não é só aprovação, é a hora da aprovação. Isso é muito específico. Isso refere à grande tribulação, dos três anos e meio. Quem guarda a palavra da perseverança do Senhor hoje vai ser poupado da grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Romanos 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo se gloria. Se você ler todo o Novo Testamento, você vai ver, irmãos, aqui é intercalação de perseverança, glória, tribulação. Está tudo mesclado aqui. É um mix. Também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, olha só, irmãos, produz perseverança. A perseverança, experiência. Isso, se você for ver no original grego, a palavra experiência aqui, quer dizer caráter provado. Deus nos prova através da tribulação. E se nós tivermos perseverança, daí Deus aprova o nosso caráter. E a experiência produz esperança. Esperança no reino. Então você pode ver, queridos irmãos, está tudo aqui mesclado. Hoje, nós somos companheiros. Vocês são meus companheiros. Eu sou companheiro de vocês. Na tribulação e na perseverança, com vistas ao reino. Louvado seja o Senhor. E hoje, queridos irmãos, o tempo que vivemos, isso é o que nós temos falado muito ultimamente, é o tempo do fim. Então eu só vou ler os versículos de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 6. A 8. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E sereis atribulados. Então, nós estamos passando por muitas tribulações hoje, mas tudo isto é apenas o princípio das dores. Hoje, Deus nos faz passar por estas tribulações, todos os itens que eu mencionei, e também o item de que muitos dormiram no Senhor, nossos entes queridos, tudo isto, irmãos. Sabe por aqui que é? É para produzir vencedores. Deus usa as citações para expor a nossa condição, e por causa da nossa condição, a gente vê a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, daí a gente invoca o nome do Senhor, a gente se volta para o Senhor, daí nós crescemos, daí nós amadurecemos, ainda que seja no meio de muitas dores. não desejo estas dores para ninguém, mas não tem como escapar. E por que alguns sofrem mais, outros sofrem menos? Isto está no plano de Deus. Isto também tem a ver com o corpo de Cristo. quem sofre mais, passa por mais experiência, porque Deus considera que Ele tem mais estrutura espiritual, humano para suportar, que embora nós sintamos muitas vezes que é difícil, e Deus está preparando você, querido irmão, para superar os seus sofrimentos, suas tribulações, para você poder suprir aqueles que vão sofrer mais à frente. Deus precisa produzir aqueles irmãos e irmãs que podem suprir os membros do corpo que sofrem. Muitas vezes nós somos contemplados. Talvez a gente não queira ser contemplado com isso, mas Deus sabe das coisas, e Deus quer usar você, querido irmão, querida irmã, para suprir os outros. hoje apenas estamos passando pelo princípio das dores. Se nós vencermos os princípios das dores, nós seremos poupados da grande tribulação. Então vamos ler também Lucas 21. Lucas 21, versículos 9 a 11. Quando ouvir-lhes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se a nação contra a nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, agora vem uma palavra que é o que nós estamos vivendo hoje, haverá grandes terremotos, epidemias, epidemias, pandemias, e fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais nos céus, do céu. Coisas espantosas, irmãos, a palavra grega para isso é terrores, coisas aterrorizantes. Irmãos, tem coisas que vão acontecer ainda, que o Senhor nos guarde a todos. Tudo isso é antes da grande tribulação. Voltando a Romanos 8,17, no final fala-se, com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. O glorificado, eu quero ler aqui, Romanos 8,30, fala o plano de Deus para nós, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você está vendo a progressão, irmãos? Ele chama e ele, no final, glorifica. Ele chama, ele justifica, ele glorifica. Então, aqui, deu apenas três passos, tem um monte de passos no meio, mas Paulo deu aqui alguns passos largos para chegar no final. Começa com o chamamento e termina com glorificação. Isso corresponde a Romanos 8,17, fala de filhos, de pecadores a filhos, filhos Tecnon, filhos Ruiós, herdeiros, para sermos glorificados. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Como já falei, nós estamos vivendo hoje momentos muito, muito especiais, mas não podemos negar que também os sofrimentos se multiplicaram. Eu estou na vida da igreja já há muito tempo, queridos irmãos, como alguns de nós, estamos muito tempo, desde os anos 60, estou na vida da igreja. Então, já são, uau, 60 e poucos anos de vida da igreja. Eu posso testificar que nunca vivemos tantos sofrimentos como nos dias de hoje. O que Deus está nos falando hoje através de Apocalipse é que Deus está produzindo vencedores. Se você ler Apocalipse 2 e 3, o irmão Pedro tem falado bastante sobre Apocalipse e também nas minhas mensagens tenho mencionado vários versículos sobre Apocalipse. Estamos vivendo nesses tempos. Apocalipse não é mais um livro, não é um livro só para nós conhecermos a escatologia, o livro do futuro, com eventos do futuro. Não, nós já estamos vivendo em tempos apocalípticos. E essas palavras de Apocalipse são atuais, são para nós. Em Apocalipse 2 e 3 tem o chamamento de vencedores. Sete vezes ali fala ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor e ao vencedor. Sete vezes. A completude do chamamento. Sete espíritos. Sete chamadas. As sete igrejas. Sete igrejas representam a completude das igrejas. Todas as igrejas. Deus está chamando vencedores. É no meio dos sofrimentos, queridos irmãos, dessas dores de parto, que nasce o filho varão. Então vamos ler Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. versículo 4. Eu vou ler, desde o versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. essa mulher, para o nosso propósito atual, nossa conjuntura atual, é suficiente eu dizer que é a igreja. Tem um sentido mais amplo, mas para nós é suficiente dizer que é a igreja. Essa mulher, que é a igreja, está gritando com dores de parto, com tormentos para dar à luz, sofrimentos para dar à luz. Então os sofrimentos que estamos vivendo hoje, queridos irmãos, são sofrimentos para dar à luz. Estamos sofrendo as dores de parto. como nós falamos em Mateus capítulo 24. É o princípio das dores. As dores lá, nossa versão não fala em detalhes, mas são dores de parto. Esse é o princípio das dores de parto. Mateus 24. Daí viu-se outro sinal. E eis um dragão grande e vermelho com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Para quê? Para devorar a mulher que representa a igreja? Não! O dragão que é Satanás tem como alvo o filho varão que são os vencedores a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É o filho varão os vencedores que irão reinar com cetro de ferro e vão governar todas as nações durante o reino. Mas esse filho varão é produzido, queridos irmãos, através das dores de parto que nós lemos nesses versículos. Então, a igreja hoje está sofrendo as dores de parto para produzir o filho varão. Louvado seja o Senhor! Em Gênesis 3,15 vamos ler Gênesis 3,15 Por inimizade entre ti e a mulher Deus estava falando com a serpente que representa Satanás entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ao longo dos séculos e milênios sempre houve uma inimizade entre o povo de Deus representado por essa mulher e a serpente que hoje é o dragão. Entre a descendência da serpente que é todos os exércitos hostes malignas os filhos do diabo os anjos malignos os demônios todos descendentes da serpente e o seu descendente o descendente da mulher esse descendente da mulher nós já explicamos numa das mensagens com bastante detalhe representa primeiramente Cristo quando veio para realizar a redenção Cristo que é o descendente da mulher mas também esse descendente da mulher representa o filho varão então nós vamos ler aqui Hebreus 2,14 Hebreus 2,14 que fala visto pois que os filhos tem participação comum de carne e sangue destes também ele Cristo o descendente da mulher igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo então feriu a cabeça da serpente neste momento mas esse descendente da mulher que é representa também os vencedores está em Romanos capítulo 16 versículo 20 fala o seguinte e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés esmagará a cabeça da serpente esmagará debaixo dos vossos pés a satanás essa palavra foi falada para a igreja e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés os pés da igreja então queridos irmãos a batalha hoje é entre os vencedores e satanás o filho varão aqui representa os vencedores na igreja que são produzidos através das tribulações das dores e os vencedores e os vencedores a batalha hoje a batalha hoje Obrigado.